12 e 2, estamos de volta com o programa da comunidade, enquanto isso, Ricardinho, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer notícias de polícia, gente, o dia ontem foi complicado, pessoal, não tá maneirando não, aí na época dessa semana de Natal, semana de festa, bora paz igual aos corações, minha gente, acalmar a mente, acalmar a alma, porque ontem uma dupla de assaltantes não tá nada satisfeita com o Natal, não tá nada tranquila, e eles acabaram fazendo aí três crianças e uma mulher reféns, os dois bandidos entraram na casa aí nessa terça-feira no Jorge Teixeira e a negociação durou quase três horas, eles exigiram a presença da imprensa e a nossa equipe de reportagem foi a primeira a chegar justamente pra tentar auxiliar aí na liberação dos reféns e é a matéria que a gente vai ver agora, coloca no ar. Foi no começo da tarde, os dois assaltantes em fuga entraram nesta casa onde fizeram três crianças e uma mulher reféns, a polícia foi chamada e a dupla pediu a presença da imprensa, só depois da chegada da nossa equipe as negociações começaram. A área ficou isolada, ninguém passava, os policiais tentavam convencer os assaltantes a se entregarem, depois de quase duas horas de negociação, a primeira foi liberada, uma criança de oito anos. Logo em seguida, a outra menina de cinco anos. Os assaltantes identificados como Bruno Diego, de 19 anos, e Jair Fran Rodrigues, de 22, se entregaram depois. Foi quando a mãe e a última criança saíram. Segundo testemunhas, os dois infratores, depois de fazerem assaltos, entraram nesta casa aqui, onde estavam as três crianças e a mãe delas. Aqui, eles fizeram por volta de duas horas e meia refém a família. Segundo a polícia, eles fizeram um arrastão nessa área da zona leste da capital. Algumas mulheres foram vítimas e a dupla chegou a assaltar uma loja de material de construção. Posteriormente, foi feita a negociação, exigiram a presença de familiares, a direitos humanos, como de praxe, colete, exigiram também que a integridade física e moral dele fosse preservada e, graças a Deus, obtivemos eles na ocorrência. As equipes foram acionadas, o policiamento, tanto ordinário como especializado, vieram negociadores e eu, como gerente de crise, e tentamos finalizar da melhor forma possível, que foi o que aconteceu na ocorrência. Os dois foram levados para o 14º DIP. Só uma coisa rápida, antes da gente passar para as informações do interior, é importante que você, que foi vítima desses dois aqui, dessa dupla que a gente acabou de mostrar, vá até a polícia e faça o boletim de ocorrência. Porque em vez de eles responderem apenas por um crime, eles vão responder por dois, três, quatro crimes, o que vai aumentar a pena. Eles têm que pagar pelo que eles cometeram. Um homem de 19 anos, tinha uma vida pela frente, entrou no mundo da criminalidade, mas tem chance de sair. É só querer, hein? Eu acredito que se a pessoa quiser, ela sai e muda o rumo da história dela. Então tem que tentar mudar, porque 19 anos, tem uma vida inteira pela frente, dá para fazer muita coisa boa ainda, viu? 12 horas e 6 minutos, você que está aí do outro lado, a gente sai ali do Jorge Teixeira, na Zona Leste, vai lá para Parintins, direto lá de Parintins, direto da ilha. Tadeu de Souza traz informações sobre a apreensão de drogas. Fala, Tadeu de Souza, é com você. Alô, amigos do programa da comunidade, estamos aqui, direto da terceira delegacia interativa de Parintins. Agora há pouco, uma guarnição da Polícia Militar, ao comando do Sargento Oriente, apresentou duas pessoas que foram presas por tráfico de drogas aqui no município de Parintins. Kilder Reis Araújo, 23 anos, o courinho, e Roberta Ferreira Zevedo, 34 anos, foram presos na rua Raugóis, bairro de Palmar, em Zona Leste da cidade, por uma guarnição da Polícia Militar, ao comando do Sargento Oriente. Com eles, a polícia encontrou uma porção de drogas e dinheiro em espécie. Esta é a segunda apreensão de drogas em uma semana em Parintins. No final da semana que passou, foi preso Ian Silva Fernandes, 21 anos, que comercializava droga nas proximidades da Praça dos Bois. Uma outra situação também registrada aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, é a apreensão de uma carne clandestina, provavelmente de roubo de gado aqui na nossa região. A diretora da DAF, médica Cláudia Ramos, está aqui na delegacia, e a gente vai dar mais detalhes amanhã aqui no programa da comunidade. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Todo mundo lá em Parintins está nessa correria aí para tentar manter a segurança da ilha, tentar manter aí a boa convivência social dos moradores de Parintins. E em contrapartida, a gente vê aí resultado. Polícia trabalhando forte, polícia fazendo apreensões de entorpecentes, prisões de quem está envolvido com o tráfico de drogas, seguindo aí o caminho do que tem acontecido aqui na capital, que também foi um ano espetacular, bom que se diga. Um ano, assim, muito bom, mais de 10 toneladas apreendidas durante todo o ano de 2015. Número maior do que os últimos 8 anos. Vejam vocês, ano passado acompanhei a incineração de drogas, 1 tonelada, 1 tonelada e meia. Ano retrasado também acompanhamos 1 tonelada, 1 tonelada e meia em 8 anos. Essa foi a quantidade de drogas que nós apreendemos só em 2015, referente a 8 anos. O que é muito bom é droga que sai de circulação, são vidas que são aí preservadas e pessoas presas, pessoas envolvidas com o tráfico de drogas presas. Isso é ótimo, um bom trabalho que a nossa polícia, tantas equipes da polícia civil quanto os policiais militares fizeram no ano de 2015 e a gente espera que 2016 seja melhor ainda. Enquanto a gente vive crises aí no mundo, no Brasil, crise econômica, crise política, segurança está bem. 12 horas e 9 minutinhos, a gente vai mudando de assunto. Eu vou contar quantos coraçõezinhos tem aqui nesse chão e tudo. Eu pedi chamar a Ingrid para me ajudar a contar também, mas só depois do programa, enquanto isso eu vou dar uma dica. Vem aqui comigo. Eu sempre estou aqui falando de make-up hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Eu comecei a perceber que meu cabelo caia muito no banho, ele é bem fininho, então eu passava o condicionador e perdia muitos fios. Aí eu resolvi tomar o make-up hair e o resultado foi ótimo, porque ele parou de cair, ganhou força, eu senti que estava mais brilhoso, volume. Enfim, estou muito feliz com o resultado. Viu? E make-up hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em make-up hair. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E make-up hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, 12 horas e 10 minutinhos, a gente tem mais uma informação para dar para você. Olha só, gente. Indícios de que haveria uma fuga em massa no IPAT, na BR-174, levaram a Secretaria de Administração Penitenciária a fazer uma revista nessa terça-feira. Cordas e celulares foram encontrados e eu fui lá à Secretaria de Administração Penitenciária para poder conversar com o secretário Florencio e saber o que foi que aconteceu, dentre outras informações que a gente vai trazer. Coloca no ar a matéria. Pelo menos 33 aparelhos foram apreendidos, além de drogas e materiais que seriam usados na suposta fuga, como cordas. A revista aconteceu depois que uma conversa entre um policial e um detento começou a circular nas redes sociais. Agora, quantas armas tu viu lá? Quantas armas? Eu vi 8, só. Mas tudo é pistola ou tem? Tudo pistola. Tudo pistola. Nosso Departamento de Inteligência já tinha tomado conhecimento desse áudio. Nós fizemos uma revista em um pavilhão do IPAT, revista pontual, preventiva. Em um dos trechos, o detento chega a mencionar um túnel que seria utilizado na fuga prevista para o dia 24 de dezembro e que armas estariam escondidas no IPAT. E o túnel que eles estão cavando lá? A gente está abrindo na sala da vida. Está onde? Está abrindo. Está grande esse túnel? Está chegando e eu estava passando esse número e já ia, mano. Eu estava no cativeiro, eu estava amarrado e eu escutei. Prepara que dia 24 nós vamos tudo embora. O secretário descartou a existência de túnel e armas dentro do IPAT, mas disse que vai penalizar os presos das celas onde os materiais foram encontrados. Ele também falou da responsabilidade da empresa terceirizada, responsável pelas revistas. O que nós fazemos é notificar a empresa que administra a unidade prisional, no caso, a humanizar e gestão prisional, para que ela tenha que melhorar os procedimentos de revista, porque materiais proibidos continuam entrando nas cadeias. Os presidiários do regime semiaberto começaram a receber o benefício da saída temporária do Natal e Ano Novo. Eles só têm direito a isso em datas comemorativas. É diferente do indulto, que é o perdão da pena e é concedido pelo presidente da República. Olha só, minha gente, o IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade, já disse que vai providenciar uma outra revista, mas já fez essa revista aí de aviso, justamente para descartar essa possibilidade, como a gente trouxe aqui no material que a gente fez ontem. Agora, é importante dizer, a gente vai trazer ainda hoje, eu queria que o diretor separasse aí essa informação, que a gente vai trazer para você aí, que um dos presos da saída temporária já cometeu crime. É importante dizer isso. E tem muita gente preocupada com essas pessoas aí, que a gente está trazendo aí, que a Secretaria está liberando. São presos que a lei determina que podem sair. E outra coisa também, pessoas que são presas, são liberadas, têm que voltar para o regime semiaberto, eles têm que voltar para o regime semiaberto e também tem muita gente que está do lado de fora e que nunca foi nem preso, que também é perigoso. Então, a gente precisa aí entender que a conduta da pessoa, a conduta do ser humano, é uma conduta que vai de cada um aí e não é porque ele está com uma saída temporária que ele vai fazer coisa errada ou fazer coisa certa. Entendeu? Então, infelizmente, aí tem preso que está já no regime semiaberto, que tem direito à saída, porque quem está no regime fechado não tem direito à saída temporária. Só tem direito à saída temporária quem já foi progredido o regime que está no regime semiaberto. Ou seja, são pessoas que saem, que têm o portão aberto e podem sair a qualquer momento. Então, é importante a gente trazer isso aqui para o pessoal, meu Deus, vai um monte de preso, responsável por latrocínio, tráfico de drogas para as ruas, e agora, a cidade, 56 pessoas. Esse é o número que vai sair. 50 pessoas. É muito pequeno o número para a quantidade que está do lado de fora e que nem foi ainda punido e nem está respondendo o processo criminal. 12 horas e 14 minutos com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho